Bom pessoal, estamos aqui com uma revisão sistemática dos efeitos medicinais da Erva de Santa Luzia. Nós não temos ainda pesquisas clínicas realizadas em seres humanos testando os efeitos desta planta para o tratamento de alguma doença, mas nós temos sim pesquisas ali testando a planta ou alguns de seus componentes em células ou em animais. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos focar nos efeitos farmacológicos, nas atividades comprovadas em células e ou em animais. Vamos aqui para o final da pesquisa, só para que a gente tenha uma ideia de para que ela pode servir de fato. É uma planta tradicionalmente muito usada para tratar alergia e problemas hepáticos. Ela tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante, então pode ajudar no tratamento dessas alergias e também problemas hepáticos. São dois efeitos que já são confirmados. Bom, vamos lá. É uma planta que vai apresentar uma atividade antibacteriana, anti-inflamatória, sim, atividade anti-inflamatória, anti-malarica, galactogênica, aumentar a produção de leite materno, anti-asmática, comprovando o uso tradicional, já bem estabelecido há muito tempo. A efeitos farmacológicos é uma planta usada como coadjuvante, como complementar no tratamento da asma. Tem também atividade anti-diarreca, pode ser usada para tratar diarreia, anti-câncer, contra alguns tipos de células cancerosas. Tem sim uma atividade antioxidante importante, então realmente pode ajudar no tratamento de problemas hepáticos. Tem uma atividade anti-fertilidade, mas claro, não deve ser usada como anticoncepcional, né gente? Tem uma atividade anti-fertilidade, sim, mas jamais pode substituir o uso de um anticoncepcional ou pensar em qualquer coisa do tipo. Tem uma atividade também contra ameba, né, anti-ameba e antifúngica. Outras pesquisas estão em andamento para descobrir mais atividades dos constituintes da euforga e rígida. Era isso, um grande abraço e até a próxima.